As estrelas de cinema já começaram a invadir Cannes. Nani Moretti foi dos primeiros a chegar à cidade do sul de França. O realizador e ator italiano vai presidir o júri do festival, que hoje começa por Cannes. Vão passar 91 filmes, 22 estão em competição para a Palma de Ouro. O sonho comanda a vida e os filmes alimentam os sonhos, principalmente em tempos de crise, assegura o diretor do festival, Thierry Frémont. Temos de arranjar uma maneira de fazer as pessoas sonhar. É preciso lembrar que até nos anos 30, depois da grande depressão, o cinema estava em grande forma e nós não vamos deixar de viver. O festival abre esta noite com o Moonrise Kingdom, de Wes Anderson. Rita Blanco e a Alfama Filmes dão um cheiro em português à seleção oficial que vai lutar pela Palma de Ouro.